Abertura Da Fequinha 67 Que foi a estátua em homenagem Uma estátua representando a cidade E aqui está ela pessoal Bom, como vocês podem ver Como se fosse um troféu Ela é revestida aqui com ouro Bloco de lápis azul Pedra luminosa E diamante Aqui temos uma Uma forma bem legal de troféu Bom E a ideia agora que eu vou mostrar para vocês É uma ideia muito boa Quem projetou ela Na verdade só foi uma ideia Que era uma ideia bem pequenininha Só que eu transformei ela em uma ideia gigantesca Que vai revolucionar a cidade Bom Quem teve a ideia foi o Warlock Art E deu uma ideia muito boa de fazer um barco Isso mesmo, um barco E como todos sabem Um barco Sempre ficou na água Ele se Como se chama Ele é um transporte aquático Então Para ele se locomover Precisa de água E como aqui não tem nenhuma água Não tem nenhum mar Nada Eu tive que fazer uma missão Muito grande Eu tenho uma missão Que ainda Está uma parte dela pronta Pelo menos para fazer o barco E a minha missão Vocês vão ver agora Olha aqui Eu já fiz uma boa parte Aqui do trilho Olha lá De lá para vocês verem O que é aquilo ali É um rio Isso mesmo Aqui é o começo do rio O rio vai ser gigantesco Aqui vai ser o contorno do rio Lá vai ser a continuação dele E lá vai ser Lá vai acabar o rio Mas lá que vai ter a continuação Bom Aqui é o começo do barco E ali Eu achei aqui uma vila Isso mesmo Ela vai ser uma vila Que é portuária Ela vai fazer parte É uma vila normal NPC Como vocês já sabem Ela vai fazer parte da cidade Isso mesmo Temos aqui alguns moradores Aqui ó Antes de começar o vídeo Eu pedi permissão Pedimos permissão Oh no Você não pediu permissão não Ah então vai se ferrar Bom Oh Ficou bravinho né Bravinho Bravinho Fique bravinho então Bom pessoal Então essa aqui Vai ser uma vila Que vai fazer parte Aqui da nossa cidade E aqui já tem o começo do barco Do Wirelock Art Então eu vou fazer o barco aqui Eu já tenho a base dele aqui embaixo Então eu já vou começar aqui pessoal Eu vou acelerar Eu já tenho a base dele aqui embaixo Eu já tenho a base dele aqui embaixo Eu já tenho a base dele aqui embaixo Bom pessoal Eu já tenho a base dele aqui embaixo Do capitão Do capitão Do capitão Que vai comandar esse barco Bom eu andei pensando Enquanto eu ia construindo E esse barco aqui Vai ser um barco de carga Isso mesmo Ele vai levar Suprimentos assim Containers Que eu vou fazer daqui a pouco Bom Aqui como vocês podem ver Como sempre Não está mobiliado Então eu vou deixar aí E vocês podem fazer Como vocês quiserem Quando eu colocar mapa Para download Da cidade Aliás Da Ravens Bom Eu vou fazer aqui Os containers aqui Na frente Atrás também Esses barcos aqui Vão ser responsáveis Para levar os suprimentos Para Ravens E para essa vila aqui E alguns lugares aqui também Que eu vou construir Umas Umas sibeirinhas Bom Umas palafites Se não me engano Bom Aqui eu vou fazer Uns containers aqui Pode ser de Lã azul e lã vermelha Fazendo uns containers aqui Eu vou acelerar Bom pessoal Eu acabei aqui Os containers Ficou Um Dois Três Quatro containers Bom Não sei fazer muito bem Containers E ficou mais ou menos assim Então pessoal Vocês podem também Colocar coisas Nos containers aí Qualquer burge de ganho Que sirva Alimentos e tal Então é isso pessoal Aqui está o barco Vamos dar um nome a ele Hum É o que pode ser Hum Barco De Carga Ar Arte 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 Foi legal Barco De Carga Arte Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Essas ideias magníficas aí Desses dois É Então Mandem mais ideias aí São muito É muito espaço Aqui Espaço infinito Aliás Tem um fim Mas só que é muito longe Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Inscrevam-se Adicione Os favoritos Ou cliquem em gostei Então Até mais pessoal Valeu